E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa videoaula vamos fazer aqui algumas primitivas, calcular algumas primitivas. E esses exercícios estão lá no livro do Guido Rize, Cálculo 1, na seção 10.2. Está certo? Isso aqui é o exercício 1. Eu vou começar aqui a primeira aqui, primitiva 3DX. Como é que faz? Então, a integral de uma constante vai ser o quê? 3 vezes X mais uma constante K. Derivada de XDX... Ah, derivada. Integral de XDX, como é que fica isso aqui? Integral de XDX, você vai somar 1 ao expoente e dividir pelo novo expoente. Então, vai ficar X² dividido por 2, mais uma constante, porque isso aqui é uma família de primitivas. Se você derivar isso daqui, você volta para cá. Então, você deriva isso, volta para cá. Então, isso aqui é chamado de primitiva da função. Essa daqui, integral da soma. Integral da soma é igual à soma das integrais. Então, nós temos aqui 3XDX com mais integral de 1DX. Vejamos aqui. Integral de 3XDX vai ser igual a 3X² sobre 2. Integral de 1DX vai ser igual a X mais a constante. Então, está aí. A família de primitivas dessa função aí. Detalhe importante, a gente percebeu que aqui o expoente era 1 e a gente adiciona uma unidade no expoente e divide pelo novo expoente. Tanto é que quando a gente derivar isso daqui, a derivada disso aqui vai ser o quê? Derivada de 3X² sobre 2 vai ser o seguinte, a derivada 3. Aqui abaixo o 2 é um expoente, abaixo aqui, 2X e tem o 2 embaixo. Então, vai sumir com esse 2 daí. Mais integral de X é 1. Integral de constante é zero. Ou integral, derivada de constante é zero. Então, está aqui. Derivando aí, você vai chegar na função inicial. 3X mais 1. Certo? Então, assim que você verifica a primitiva, se está correto. Mais 1 aqui, a integral da soma é igual à soma das integrais. Nós vamos integrar aqui X²DX com mais a integral de XDX com mais a integral de 1DX. Isso aí vai ser igual a integral X² aumenta um expoente e divide pelo expoente, né? 3X sobre 3. Mais, mesma coisa ali, X² sobre 2. Mais X. Não podemos esquecer da constante, porque isso aqui é uma família de primitivas, né? Então, integral de X³DX, como que fica? X³, vamos somar 1 ao expoente. 3 mais 1, 4. Dividir por 4. Mais a constante. Simples assim. Mais uma aqui, a integral da soma, é a soma das integrais. Então, vamos lá. Integral de 3X, aliás, é de X³, né? DX com mais a integral de 2XDX com mais a integral de 3DX. Isso aí vai ser igual a integral de 3³, aliás, 3³, é X³, é X⁴, dividido por 4. Mais a integral de 2XDX. Integral de 2X é 2X² sobre 2. Mais a integral de 3 é 3X, mais a constante. Aqui ainda tem mais um passo aqui, dá para simplificar esse 2 aqui. Então, vai ficar assim. X⁴ sobre 4, mais X², mais 3X, mais uma constante, porque isso aqui é uma família de primitivas. Integral de 1 sobre X². Aqui vamos utilizar a propriedade das potências, né? E escrever aqui com o expoente negativo. Vai ficar X⁻². X⁻²DX, integral disso. Então, vai ser igual a... Soma 1 ao expoente. Então, vamos somar 1 ao expoente. Vai ficar... Elevado a menos 1 sobre menos 1 DX. Isso aqui é mesmo... Oh, sim. Sobre menos 1 DX não, que a gente já integrou, né? Isso aqui é mais uma constante. Mais a constante. Simplificando isso daí, a gente tem aqui menos 1 sobre X mais K. Mais uma aqui, integral de X mais 1 sobre X³. Integral da soma, igual à soma das integrais. Então, vamos fazer a X DX com mais integral de 1 sobre X³ DX. Ora, integral de X, você sabe que é o quê? X² sobre 2. Depois você pode fazer o quê? Você pode derivar aqui e ver se você chega na função inicial. Então, X² sobre 2, com mais... Atenção agora, aqui você pode escrever como sendo X a menos 3. E X a menos 3, você sabe que se você somar, vai ficar X elevado a menos 2 sobre menos 2. Então, isso aqui eu vou fazer separado. Vou fazer em duas etapas aqui, para a gente não se perder. Então, isso aqui eu posso escrever como sendo integral de X elevado a menos 3 DX. E aí, vai ficar como? X elevado a menos 2, dividido por menos 2. Isso aqui é integral. Isso aqui é a mesma coisa aqui. Menos 1 sobre 2X². Certo? Então, agora voltamos aqui. Então, a integral é aquilo lá. Então, aqui vai ficar negativo. Vou colocar aqui o sinal de menos. vai ficar negativo, menos 1 sobre 2X², mais a constante, porque isso aqui é uma família de primitivas. Integral de raiz quadrada de X DX. Como é que fica isso aqui? Então, vamos escrever em forma de potência primeiro. Fica X elevado a meio DX. Bom, meio mais 1 vai dar 1,5. E 1,5 é a mesma coisa que X elevado a 3,5. Coloca 3,5 em cima, divide por 3,5 aqui. E aí, escrevendo isso aqui de outro jeito, resolvendo, multiplica pelo inverso da fração aqui. O inverso de 3,5 é 2 terços de X elevado a 3,5, que é a mesma coisa que X ao cubo. Raiz quadrada de X ao cubo com mais uma constante. Mais uma aqui. Integral de raiz cúbica de X. Como é que fica? Vai ficar... Podemos escrever aqui, usando as propriedades das potências, como sendo X elevado a 1 terço de X. Soma 1 ao expoente e divide, não é? Então, vai ficar X elevado a 1 terço mais 1 vai dar 4 terços. 4 terços dividido por 4 terços. Isso aqui é igual a... Mantenha de cima, multiplica pelo inverso da de baixo. O inverso da de baixo é 3 quartos. Multiplica por... 4 terços é a mesma coisa que raiz cúbica de X à quarta. E aí, a constante, porque isso aqui é uma família de primitivas. Mais uma aqui. Integral da soma é igual à soma das integrais. Então, vamos lá. X de X com mais integral de 1 sobre X de X. Integral de X, sem segredo, sem novidade. X ao quadrado sobre 2. Beleza. Agora, atenção, hein? Se a gente aplicar a propriedade aqui nessa integral aqui, observe o que vai acontecer. Imagine se a gente... Aqui é X elevado a menos 1, certo? Se a gente integrar isso aqui, nós vamos obter, pela regra do expoente, vamos obter algo parecido com isso aqui. Aqui, vai dar X elevado a 0. Olha, essa. Mais 1 aqui vai dar X elevado a 0, né? X elevado a 0, dividido por 0. Então, vai dar 1 sobre 0. Não existe. Portanto, você tem que lembrar o quê? Que a derivada de ln de X é igual a 1 sobre X. Portanto, aqui, a primitiva de 1 sobre X é a ln de X, tá? ln de X mais a constante. Então, aqui não dá para utilizar a regra do expoente, tá? Então, você tem que lembrar lá da tabelinha de derivadas para você ver que a derivada de ln de X é 1 sobre X. E, portanto, a integral de 1 sobre X vai ser o ln de X. Integral da soma. Integral da soma é a soma das integrais. Então, 2DX mais a integral de raiz quarta de X DX. O que a gente vai fazer aqui? Integral de 2DX é igual a 2 elevado a X. Aliás, 2 vezes X, né? Mas, atenção, isso daqui a gente pode fazer o seguinte. Essa integral aqui, a gente pode escrever como sendo a integral de X elevado a 1 quarto de X. Ou seja, vai ficar X 1 quarto mais 1 vai dar 5 quartos. 5 quartos dividido por 5 quartos. Isso aqui nada mais é que 4 quintos que multiplica raiz quarta de X elevado a quinta potência, certo? Então, eu só substituir aqui agora. A integral disso aqui vai ser 4 quintos que multiplica raiz quarta de X elevado a quinta com mais uma constante, porque isso aqui é uma família de primitivas. Agora, aqui, A e B são constantes, tá? Então, vamos lá, vamos integrar. A e B são constantes. Então, integral de uma constante vezes X DX mais integral de uma constante DX. Isso aqui nada mais é que o A elevado a X ao quadrado sobre 2 com mais BX e mais a nossa constante, porque isso aqui é uma família de primitivas. Mais uma aqui, integral da soma igual a soma das integrais. Então, vamos lá. Integral de 3X ao quadrado DX com mais a integral de X DX com mais a integral de 1 sobre X ao cubo DX. Como é que fica isso aí? Então, vejamos. Integral de 3X ao quadrado vai ficar 3 que multiplica X ao cubo sobre 3 com mais X ao quadrado sobre 2 com mais... Atenção agora, isso aqui é X a menos 3, eu posso escrever como sendo X a menos 3, tá? X a menos 3, soma 1, vai ficar X a menos 2 dividido por menos 2. Então, aqui vai ficar negativo, vai ficar assim, vai ficar menos 1 sobre 2 vezes X ao quadrado, certo? Vamos ver, vou fazer aqui para vocês, separado. Isso aqui, então, vai ficar integral de X a menos 3 DX, soma 1 expoente e divide, não é? Então, vai ficar assim, X elevado a menos 2 dividido por menos 2. Então, isso aqui vai ficar menos 1 sobre 2X quadrado. Perfeito? Faltou aqui só a constante, não podemos esquecer da constante, porque isso aqui é uma família, né? São várias integrais aqui, porque a gente não conhece a integra definida e indefinida. Mais uma aqui, integral de raiz quadrada de X mais 1 sobre X ao quadrado. Como é que fica? Deixa eu trocar essa cor aqui, que eu já vou colocar um azul. Então, nós temos aqui a integral da soma e a soma das integrais. integral de X ao quadrado DX, aliás, de raiz quadrada de X DX, mais a integral de 1 sobre X ao quadrado DX. Sem novidade, nós vamos aqui escrever em forma de potência. Vou colocar aqui em duas etapas. Isso aqui é X elevado a meio DX, certo? Mais, atenção, isso aqui também dá para escrever como sendo X elevado a menos 2 DX. X, prontinho, agora sim. Meio mais 1 vai dar 2, meio mais 1 vai dar 1,5, né? Então, é a mesma coisa que X elevado a 3,5 sobre 3,5, mais X elevado a menos 1 sobre menos 1. Ou seja, aqui vai dar negativo, né? Vai dar 1 sobre X. X elevado a menos 1, dividido por menos 1, dá menos 1 sobre X, mais a constante, tá? Passando a limpa aqui agora, dá para fazer algumas coisinhas aqui. Vamos fazer divisão aqui pela fração, copia de cima. Então, vai ficar X. Aqui já podemos transformar em uma raiz, ó. É X, raiz quadrada de X ao cubo, que multiplica o inverso da... O inverso da fração ali é 2 terços, tá? 2 terços menos 1 sobre X, mais a constante, tá? Vamos colocar esse 2 terços na frente da raiz, fica mais bonito, ó. 2 terços que multiplica a raiz quadrada de X ao cubo com mais... Menos, na verdade, menos 1 sobre X, mais a constante. É integral de 2 sobre X, mais 3 sobre X ao quadrado. Vamos lá, separar em duas integrais, ó. Eu costumo fazer sempre assim, separado, para ficar mais fácil. Aqui, DX com mais. Integral de 3 sobre X ao quadrado, DX. Isso aqui vai ser igual a... Você tem aqui 2 vezes X a menos 1, na integral de... Deixa eu colocar aqui, ó. 2 vezes X a menos 1, DX, mais a integral de 3 vezes X a menos 2, DX. Isso aqui é igual a... Vamos lá. Integrando agora, ó. Soma mais 1 aqui. Se eu somar... Aliás, aqui é 1 sobre X, né? 1 sobre X é LN. Então, não precisava fazer desse jeito aqui, porque é só lembrar que aqui é 2 vezes 1 sobre X e 1 sobre X é LN. Aliás, deixa eu deixar desse jeito assim mesmo. Lembrando que a constante você pode colocar fora da integral, né? Aliás, vou aproveitar essa propriedade aí. Então, a constante eu posso escrever fora da integral. integral e aqui 1 sobre X, para você lembrar que a integral de 1 sobre X é LN. Então, nós temos aqui, ó, 2 LN de X mais... Na verdade, é menos, né? Porque aqui vai dar negativo. Menos 3 que multiplica o quê? 3 que multiplica 1 sobre... Atenção! Então, 1 sobre X. 1 sobre X. Pronto. Mais a constante. Não é isso? Vamos fazer separado aqui, ó, essa parte. Essa parte aqui, então, vai ficar... 3 que multiplica X a menos 1 dividido por menos 1. Isso aqui é igual a 3 que multiplica 1 sobre X. Exatamente aquilo lá. É negativo, né? Menos 3. Certo? Então, é isso aqui mesmo. Mais uma aqui, ó. Então, eu vou usar essa propriedade aqui da constante para tirar de dentro da integral, tá? Então, integral de 3 que multiplica ali, ó, raiz cúbica de X ao quadrado, DX, mais integral de 3DX, mais integral de 3DX. E aí vai ficar como? Vejamos aqui, ó, vamos fazer em forma de potência. Então, vai ficar 3 que multiplica integral de X elevado a 2 terços mais... Aliás, 2 terços mais 3DX. A gente pode colocar assim, ó, 3DX. integrando agora, ó, 3 que multiplica, atenção aqui, ó, 2 terços com mais 1 vai dar 5 terços. Então, vai ficar X elevado a 5 terços dividido por 5 terços com mais 3 que multiplica X mais uma constante. Arrumando esses negócios aqui, ó, vai ficar 3 vezes o inverso, ou seja, 3 vezes 3 quintos, 3 vezes 3 quintos de raiz... Raiz o quê? Raiz cúbica de X elevado a 5, né? Então, aqui é a propriedade das potências, ó. Estou transformando isso aqui em uma em radical, né? Voltando para o radical, tá? Em forma de potência, colocando em forma de radical. Mais o 3X, mais uma constante. Dá para dar mais uma ajeitada ali, ó, 3 vezes... 3 dá 9. Então, 9 quintos de raiz cúbica de X à quinta, mais 3X, mais a constante. Essa é a primitiva aí que a gente queria. Mais uma aqui, ó, integral disso aqui, vamos ver quanto que dá? integral de constante. A constante eu posso tirar, mas vou tirar depois, ó. 2X ao cubo de X menos a integral de 1 sobre X à quarta de X. Arrumando essa integral aí, ó. Manda a constante para fora. Nós temos isso aqui. Integral de X ao cubo de X menos... Aqui vai ficar... Posso colocar em forma de potência. Então, vou deixar assim, ó. Integral de X a menos 4 dx. E aí, a gente vai ter o seguinte, ó. Vamos integrar agora. 2 que multiplica a tensão. 3 mais 1 dá 4. Então, nós temos X à quarta sobre 4. Menos... Menos 4 com mais 1 vai dar menos 3. Então, aqui vai ser o seguinte, ó. Menos... Atenção agora. X elevado a menos 3 sobre menos 3, tá? Vou deixar assim para a gente fazer a regra de sinal depois. Mais uma constante aí. Constante só entra no final, tá? Mas estou pondo aqui, não tem problema. E aí vai ser igual. Esse 2 que ela corta com esse, vai ficar X à quarta sobre 2. Mais com menos dá mais. Aliás, menos com menos dá mais. E aí, ó. Coloco o X lá para baixo, né? Com o expoente negativo, inverte a base. Então, aqui é 1 sobre 3X ao cubo. Mais a constante. Então, essa é a primitiva. Mais uma aqui, ó. Essa daqui é o seguinte. Vamos lá. Vamos separar essas integrais aqui. O que acontece, ó. Esse X está dividindo as duas parcelas. Então, posso escrever simplesmente X ao quadrado. X ao quadrado sobre X, DX. Mais 1 sobre X, DX. Então, é a mesma coisa, certo? Então, aqui vai ficar... Corta esse com esse. Vai ficar integral. Integral de X, DX. Mais integral de 1 sobre X, DX. Bom, como sabemos, a integral de X é... X ao quadrado sobre 2. E integral de 1 sobre X é... Ln de X. Aí, somamos aqui uma constante para representar a família de integrais. Beleza? Então, essa foi a aula aí. Bem ligeira, bem rapidinho aí. De vários exercícios aí. De integrais, né? Primitivas aí. Para você ir desenferrujando aí. Porque eu também faz muito tempo que eu não vejo essas coisas aqui. Me formei faz 500 mil anos. Mas estão aí. Tamo junto a nós. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. E qualquer dúvida, comente aí. Se você gostou. Se você entendeu. Se você lembra. Se você não lembra. E aí, nóis. Falou. E aí, Miguel. Gostou do vídeo? Se você gostou. Se você curtiu. Quer aprender muito mais. Se inscreve no canal. Ativa as notificações. E deixa o seu like. Também segue o professor lá no... Arroba Pro Cablan. Tá certo. Ajuda o Pro. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. E aí, pessoal.